Apenas um clique e diante da tela do notebook, a estudante Nicole tem à disposição todo o conteúdo do ensino médio de que precisa para se preparar para o Enem. Além das aulas tradicionais em sala de aula, ela também optou por fazer um pré-vestibular online. Tem várias vantagens no ensino, porque eu faço presencial e vejo as videoaulas também. E nisso, as aulas que eu perco por algum motivo de saúde, de não poder ir no presencial, eu revejo no computador, eu revejo no ônibus enquanto eu estou indo para o cursinho. Neste espaço, fica a sede do único curso pré-vestibular totalmente online do Estado, criado há pouco mais de dois anos. Atualmente, são mais de 35 mil usuários ativos. Na plataforma, o aluno encontra o plano de estudo, exercícios, tira dúvidas e acompanha as videoaulas ao vivo ou gravadas. Isso do computador, tablet ou até do celular. Mas diferentes em que? Diferentes formas estruturais. Ele tem uma diferente forma estrutural. A gente percebeu que a grande maioria dos jovens, dos alunos, eles não são aprovados de primeira no vestibular. Eles têm a segunda tentativa, a terceira tentativa, a quarta tentativa, a sétima tentativa. E é muito desgastante, chega um determinado momento que acaba sendo muito desgastante você estar lá todo dia, na mesma hora, no cursinho, com os mesmos professores, etc, etc. É nesse estúdio que os professores gravam as aulas. E daqui, os vídeos são publicados na plataforma e ficam à disposição dos alunos. Vou conversar aqui com o professor Felipe, professor de artes. É a primeira experiência, Felipe, nessa modalidade. Como tem sido essa experiência? Na verdade, você me flagrou aqui nesse momento, preparando mais uma aula. Na verdade, é uma modalidade que é bem diferente. Essa educação à distância atrelada à tecnologia é uma coisa que veio para ficar. Não tem para onde correr. Eu sou professor do sistema tradicional, sala de aula, aquele sistema todo normal. E agora eu estou aqui com essa possibilidade também de gravar as minhas aulas aqui e para que essa aula possa ser disponibilizada para o Brasil inteiro. Ano passado, a estudante Evelyn fez o pré-vestibular totalmente à distância. As longas horas diante do computador valeram a pena. Ela foi aprovada no curso de medicina da UFS. Pela questão da flexibilidade do ensino, por conseguir estudar no momento que eu podia, pela brevidade das aulas, são aulas mais curtas, pela questão de saber que eu poderia tirar as minhas dúvidas, sanar as minhas dúvidas, sem sofrer com inseguranças de saber que está todo mundo vendo o que eu estou falando. Esta psicóloga entende que a modalidade de ensino à distância, de certa forma, reduz a ansiedade dos alunos que vão prestar o Enem. Estar estudando online acaba sendo também um distrator dessa ansiedade, porque o aluno consegue organizar o seu tempo, organizar de uma forma muito mais tranquila, sem as pressões. Quando você estuda online, você estuda a sua dúvida diretamente com o seu tutor, e aí você pode perguntar o que você quiser, sem receio de acharem que sua dúvida é boba ou fútil. Então você consegue estudar melhor. Tão jovem e com uma carreira promissora, parabéns pelo comprometimento. Tão jovem e com uma carreira promissora, parabéns pelo comprometimento.